Não é de hoje que a população que mora ao longo da Estrada do Ferreira sofre com a escuridão. Eles convivem com medo e, por vezes, são vítimas da criminalidade. Isso se dá com a ausência de iluminação pública. Trafegar pela Estrada do Ferreira já é difícil por conta da quantidade de buracos que se forma, principalmente nesse período chuvoso. Os veículos são danificados, motos, carros. Isso já é um grande problema. Só que, além dele, tem a questão da iluminação pública que não funciona nas noites. A estrada é praticamente toda escura. Os moradores contam alguns pontos onde os portes têm lâmpadas que funcionam. E eles já foram procurar a garagem da prefeitura, onde poderia encontrar a pessoa responsável para resolver o problema, mas até agora eles permanecem na escuridão. Os muitos buracos que estão ali há meses só dificultam a rotina dos moradores e intensificam os prejuízos e, mais, facilita os assaltos. Estrutura tem ao longo da via, mas os incontáveis portes estão com as lâmpadas queimadas. Alguns nem braços para recebê-las têm. Outros ainda estão com lâmpadas quebradas. O morador insatisfeito, que preferiu não se identificar, fala das tantas vezes que procurou a prefeitura sem sucesso. Foram três vezes que eu já fui até lá, a garagem da prefeitura, né? Me informaram que tinha que preencher uma pelada lá e dar uma requisição para que falasse com o responsável e vim colocar a iluminação, né? Só que faz quase um ano da última vez que eu fui lá e nada foi feito até agora. Enquanto praticamente todos os portes não oferecem iluminação pública e a comunidade reclama, a gente encontra um aqui neste ponto, onde a lâmpada está acesa o tempo todo. É um desperdício de energia elétrica. A prefeitura de Bragança foi procurada. Em nota, informou que vai averiguar a situação e adotar as providências para resolver qualquer problema de iluminação na estrada do Ferreira. Sobre as buraqueiras, a prefeitura disse que o trecho já está sendo mapeado e tudo será resolvido. A prefeitura disse que o trecho já está sendo mapeado e tudo será resolvido.